O prefeito de Campo Grande, o Marquinhos Trade, também deixou o cargo, né gente? Não é mais prefeito da capital e no lugar do Marquinhos Trade, quem assumiu a vaga de prefeita é a vice dele, né? A Adriana, Adriane Lopes, que é atual vice do Marquinhos, assumiu ontem o cargo, já que o Marquinhos Trade vai disputar as eleições este ano. Ele é pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. A Traí Sintra, ela preparou uma reportagem pra gente falando aí do afastamento do Marquinhos Trade do cargo. Depois de 39 anos, Campo Grande terá novamente uma mulher à frente da prefeitura. É Adriane Lopes, que assume o lugar do ex-prefeito Marquinhos Trade, que vai disputar as eleições para governador de Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira, Marquinhos Trade, que é do PSD, renunciou ao cargo e nesta segunda-feira, durante a cerimônia de posse da nova prefeita, ele falou sobre as realizações à frente do município. Chamamos todos para dentro da prefeitura e numa unidade e somatória de esforços inter-ideais. Eu capacitei, passei cinco anos, ombro a ombro com este homem. É a teoria aliada à prática e eu acredito que nós estamos prontos para o grande desafio que hoje se coloca na nossa frente. A lista de secretários terá poucas mudanças. As únicas trocas foram nas pastas de educação e de finanças, onde os chefes saem para disputar as eleições em outubro.